infantil. E um cadete da polícia militar foi expulso da corporação por suspeita de furto. Ele foi acusado de furtar dinheiro dos colegas dentro do centro de educação da PM. Em 2020, durante o ano de 2020, alguns cadetes sentiram falta, sumindo dinheiro de suas carteiras dentro dos armários no alojamento. E a partir de então eles começaram a investigar eles mesmo, saber o que estava acontecendo porque estava sumindo esse dinheiro dentro de suas carteiras. Até chegar no acusado atual. Foi feita a comunicação do fato, o cadete foi autuado em flagrante, foi feito um inquérito policial contra esse cadete, comprovado o sumiço desse valor, que o valor foi R$ 170,00, mas na realidade foi bem mais. Então, foi encaminhado à justiça militar, inicialmente. E lá, o Ministério Público Militar fez a denúncia dele, iniciando o processo criminal. Paralelo ao processo criminal, a polícia militar também instaura um procedimento, porque esse tipo de comportamento é tido como grave na nossa corporação. Então, nós fomos avaliar a possibilidade dele permanecer ou não na corporação. E o resultado foi publicado, o comandante-geral decidiu pela exclusão do mesmo dos quadros da corporação da Polícia Militar da Paraíba.